Oi gente seja bem-vindo ao vídeo seja bem-vindo ao canal gente eu vou começar aqui ó limpando aqui o fogão já deixei ele de molho tá deixei de molho aqui com aquele limpa estou usando esse aqui ó vou mostrar para vocês essa marca aqui ele é desengordurante até que é bom né eu não comprei da marca veja tava mais caro eu comprei esse gente a louça já tá limpa a pia tá as coisas do fogão aqui eu vou fazer um cafezinho para nós e vou dar uma aspirada aqui rapidinho o chão então seja bem-vindo ao vídeo se você gosta desse tipo de vídeo deixa seu like se inscreva no canal tá bom vai ser uma honra ter vocês aqui gente ignore se a luz estiver péssima vocês conseguem ver porque tá bastante muito nublado se eu abrir a porta entra muito barulho né E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já limpeu o sovão? Agora eu vou fazer aqui um café, vou colocar vocês aqui. Vou pegar aqui a chaleira para colocar o café. Gente, enquanto a água vai fervendo, eu vou ligar o aspirador só para passar aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que venha te trazer peso Deus não tem isso pra nós Então eu vou fazer aquilo gente Que Deus preparar No tempo certo o meu canal vai crescer Eu tenho fé em Deus, um dia eu vou chegar lá Mas enquanto esse dia não chega Vamos ter paciência De esperar E também crendo em Deus Tendo fé no nosso coração Porque sem fé é impossível agradar a Deus Então que haja fé no coração de vocês Que haja fé no meu coração Na hora certa, no tempo certo Deus vai entrar na nossa vida sim Deus vai fazer obra sim Então gente, que nem no Instagram Eu preciso colocar mais vídeos no Instagram Eu preciso interagir mais Só gente, que as vezes dá um desânimo Não sei gente, eu acho assim Que o que Deus vai fazer na minha vida O que Deus vai dar na minha mão No tempo certo Ele vai me dar No tempo certo Ele vai me dar Então, quem muito corre Cansa Então gente, no tempo certo Deus vai fazer obra No tempo certo Deus vai fazer na vida de vocês também Então é uma coisa que eu tenho pra passar pra vocês Não desista, tá? Tem algum desejo? Tem algum sonho? Quer fazer alguma coisa? Busca de Deus se é a vontade dele Se é o tempo dele Gente, quando é tudo no tempo de Deus Tudo dá certo Tudo dá certo Eu tive um sonho Eu tive um sonho, gente Pra mim abrir esse canal Eu tive um sonho E demorou seis meses Eu esperei seis meses Pra abrir meu canal Eu não abri assim Ah, eu queira abrir um canal Vou abrir um canal no YouTube Não foi assim Tá? As coisas de Deus Quando Deus prepara pra nós Nós temos que ter a certeza Que foi Deus Que mandou nós fazer E esse canal Foi Deus que mandou Eu abrir ele Então gente Vem um momento sim Que dá vontade de desistir É verdade Dá vontade de não fazer mais nada Só que se eu fizer isso E aí? Eu vou estar sempre desistindo Das coisas Então Hoje Nós não conseguimos Amanhã nós conseguimos Hoje não tem Amanhã nós temos É assim a vida nossa Nessa terra É desse jeito Um dia nós estamos lá em cima Outro dia nós estamos lá embaixo E não é por isso Que nós vamos desistir de viver Desistir das coisas, né? Então gente Deus abençoe vocês grandemente Que a mão de Deus Entre na casa de vocês Ou opere na vida de vocês Tá? Seja espiritual Seja material Tá? Seja sentimental Tá bom? Deus abençoe vocês Grandemente Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti